E eu tendia a saber com os espanhóis, quando ia lá, falava, eu tendia a saber com eles? Sim, sim, todos diziam os queridos daquilo, daquilo. Eles já sabiam a ele mesmo que a gente queria comprar. Nós fazíamos o gesto e eles percebiam. Eles não falavam nada português? Mas percebiam bem. Aqui em Ferreira, percebiam. E falavam português em Ferreira? Sim, nós falávamos em português. E eles falavam em espanhol. Falavam em espanhol, falavam em espanhol. Venga para aqui, irem ficar ali, para aqui, para além. E depois nós dizíamos o que queríamos. Explicávamos. Dizíamos coisas pelo aspecto, fazíamos assim. Depois dizíamos que queríamos disto assim. Fazíamos assim. E depois nós queríamos isto. Depois dizíamos que não era desta. Eles queriam alabar-se ainda. Pois não. Pois não havia daquela mocha e dessa outra. Pronto. Fazia de centenário. Sim. Estaríamos assim. E lá vinham uns carcados com as casinhas para casa. Quando vinha? Quando cantava. Quando eu cantava. Ficava lá. Ficava lá nos guardas. Agora vais tocar. É assim. Então é... O modo em que fala do outro lado da raia é muito diferente. O espanhol é difícil de perceber. Ah! Também não é muito bom ter percebido. Mas percebe-se. Percebe-se. Percebe-se bem. Sim. 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 E do lado da cá? Imagino que também as localidades, por exemplo, Monforte, Ladueiro, não falam igual... Não. Cada um fala de maneira. É. 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 As escolas são... Quer dizer, assuntos diferentes a falar. Todos. Assuntos diferentes. Para nós é interessante isto. Elas falam de uma maneira e nós já falamos de outra. Onde falam assim, mais diferente, como se fala aqui em Malpique? Mais diferente? Sim. Estão mais diferentes. São esses lá do poeta e esses lá do que mais se chama de... Não é? Ok. Os Açores? Não. Ok. Os Açores? Não. Os Açores também a gente mal os entende. Também entende pelo que tem essas... Ai. Lá para agora, para os Nortes. Essa gente da Norteinha. Os Transmultados. Os Transmultados. Os Transmultados. Sim, tem outras falas diferentes do que nós não temos. Mas, do que nós sempre não temos. A gente tem a fala diferente da nossa. Eles têm a fala diferente da nossa. Mas também se percebe, ó. Claro. Ou quem mais... Sim. Tem outra maneira de falar. Se fala assim, vai lá. E nós já não é assim. E as pessoas mais novas, mesmo aqui em Malpica, falam diferente de como falam as pessoas de mais idade? Percebe-se assim um bocadinho? Sim. Elas já falam da Norteinha. Já falam da Norteinha. Já falam da Norteinha e da Norteinha e da Norteinha. Não. Porque elas já... Elas já são... Já são colocadas em Castelgrano. Claro. A minha filha já não fala tanto como eu falo. Claro. Porque já usou aquele ambiente lá da cidade. Foi estudar para Castelgrano. Embora a moda dá umas coisas daqui, mas já nunca é como sempre estar cá a estudar isto e aquilo. Não. É mais diferente. É mais diferente do que o nosso aqui. E no geral a mocidade já... A mocidade já... Uma outra moda. Uma outra moda. Já não. Já não tem a falar de nós antigos, não. Já não falam como nós. Já nem sabem o que quer dizer muitas das palavras. Já ficam assim a olhar. Ficam assim a olhar. E a senhora fala como falavam os teus pais ou as teus avós? Sim. Fala tal e qual? Não fala. Fala mesmo. Portanto, da idade da sua filha é que mudaram, não é? Na idade da minha filha para o dobro, porque a minha filha já foi para Castelgrano. Claro. E eu não passei daqui. Eu fui da primeira classe. A quarta classe eu não enfrentei a Castelgrano, não enfrentei a Nath, porque eu não tinha possibilidades de ir para Castelgrano. Já havia quem fosse. Acho que já havia quem fosse lá para Castelgrano. Você sabia? Não, mas acho que sim. Mas eu também não tinha possibilidades para ir. Eu era tirar... E eu também fui burra. Também só queria a visão da terceira. Era a primeira burra. Para me dar muitos tapuchos na cabeça. E gravei. Não deixei de vir à escola. Só fiquei com a visão da terceira. E eu depois fui a fazer a visão da adulta. Porque veio para aquilo uma senhora a ensinar, as pessoas que acabam ao pica. A escrever a sequeira menos o nome. E eu depois vim para cá também a tirar a visão da adulta. Já. E então depois fui a tirar a Castelgrano. Fui a Castelgrano a fazer o exame. Não vou fazer aqui e aqui. Fui aqui e vim a aprender mais. E depois fui para Castelgrano a fazer o exame. Portanto, eu e Castelgrano a fazer o exame. Não sei de vir a Castelgrano e vim. E a minha filha já foi diferente. Portanto, foi só quando começaram a ir para Castelgrano. Começou a mudar a língua. Até a essa altura falaram. Também imagino que lá em Castelgrano vão pessoas de muitas localidades. Sim. Então haverá uma mistura de um lado e de outro. Ah, sim. Então, há misturas de todo lado. E tem contato com pessoas de outras localidades. Sim, sim. Todo lado. Todo lado. Aquelas escolas estão cheias de gente. E não tem pessoas de gente a muitas agentes. Mas da guia. Eles também. Os do errado. Então, a fala assim mais tradicional. Mais autentica de Malpica. Só as pessoas de mais cidade famosa. Só, só, só as mais antigas, mais antigas, mais antigas, mesmo, mesmo. Então vamos, vamos.